Mais uma rodada do primeiro campeonato de futebol de campo aconteceu na noite do último sábado. Na ocasião, Barcelona e CSA se enfrentaram em um jogo morno, sem muitas emoções. O Barcelona, que veio de uma vitória de 6x1 em cima do Sapolândia, teve dificuldades maiores com a zaga do CSA. Mas não demorou muito para que o Barcelona saísse na frente. Ainda no primeiro tempo, Ronaldo, o artilheiro do jogo anterior, abriu o placar. O CSA só buscou empate no segundo tempo. Aos 17 minutos, Risonaldo balançou a rede. Nesse momento, o Barcelona mudou sua estratégia de jogo em busca da vitória aos 35 minutos. Alisson fez o segundo do Barcelona, classificando assim o time para a próxima fase. Barcelona 2, CSA 1. No meu ponto de vista, como eu falei para toda a equipe do início da partida, lá no vestiário, que o jogo não ia ser fácil, como quem assistiu, quem prestigiou, deu para perceber que não foi tão fácil. E daí, como eu falei para os meninos, vamos entrar com o pé direito, com confiança no pai lá de cima, que ele vai estar olhando por nós. E manter a humildade sempre, respeitando o adversário, que aqui somos todos colegas, colegas de trabalho, amigos e tudo mais. Dentro do campo temos uma rivalidade, mas fora do campo somos todos amigos. Então eu falei para a minha equipe para entrar com o pé direito e respeitar a equipe adversária. E para nós, o nosso lema de respeitar a próxima equipe é fazendo gol. E felizmente, saímos com a vitória. É só agradecer a toda a equipe e a Deus também, porque sem ele nada é feito. Com a Sapa Holanda, a gente sabia que ia ser um jogo mais fácil, até porque eles já estavam eliminados da competição. E aí a gente tinha a ciência que ia ser um jogo mais fácil. Já nesse jogo, também tinha a ciência que ia ser um jogo mais difícil, até pelo tamanho da equipe adversária, que são uns atletas de grande porte mesmo. São uns caras que fazem a diferença também. Então eu falei para toda a galera que não ia ser um jogo fácil. Todos estavam cientes que não ia ser. Felizmente, entramos com o pé direito e daí saímos com a vitória, graças a Deus. A estratégia para o próximo é manter a equipe da forma que está, com humildade, cabeça erguida. E certamente saímos com a vitória de novo. Se Deus abençoar, vamos conseguir. A marcação hoje foi mais rígida, mas graças a Deus, com trabalho e determinação, conseguimos chegar a mais uma vitória e fiz mais um gol. E como falam na língua da boleiragem, pifei, mas uma assistência. E vamos para cima, Barcelona sempre. É como eu falei no jogo passado. A estratégia é manter a humildade, como nós sempre vêm mantendo a humildade. E ganhar, não tem outra alternativa, a não ser a vitória. Eu dei um pouquinho de trabalho, time deles mais qualificado no meio. Mas prevaleceu melhor, Barcelona.